E aí, já deixou o tiozinho aqui da padaria avisado, certo? Vamos tacar a marcha que chegou como? Dia dos mandrake, tirar aquelas férias, né? Aquele descanso. Vamos embora, vamos, mano, esconder a peça ali no... Nos baú das motos ali, porque tá ligado, né? Ela não pode faltar, parceiro. E aí, meus irmãos! Um abraço, parceiro. Certo, mano. E aí, macha, cair pra estrada? Calma aí, Jô. O bagulho é o seguinte, parça. Tá ligado que nós aqui tudo devedor, certo, maluco? Lógico. Fala mesmo. E aí? Só menino ruim. Então se os polícia brotar, parça, vai por cima, mano. Não, mete massa. Não, parça. Ó, o bagulho é o quê? Quanto mais desbaratinado, melhor. Por isso, nós já tá indo com os foguetão de viajante mesmo, tá ligado? É, o bagulho é o seguinte, mano. Se não andar em bomba, já é mais suave, irmão. É, vamos suavinho. Ó, mas essa melidu que eu tô aí, mano, eu peguei ela ontem, tá ligado? Cai pra pista ontem, só meti uma plaquinha aí, entendeu? Por causa da desbaratinada, mas... Pode passar, meteu a dobra nela. Entendeu? Só que o que acontece, parça. Parar e puxar já era, rouba. Não, pode parar aí. Eu vou esconder esse revólver na sua moto aqui, gordão. Demorou, põe aí. Vou colocar aqui nesse baú aqui, ó. Aí, parceiro, ó. Esconder aqui certinho, irmão. Por quê? A fita é o seguinte, parça. Não tem que levar a peça, né? Querendo balneário lá, bagulho é como? Só foguete. Estourar a boa lá nos boizão, cê é louco. No último dia, no último... Duro que, mano, nós vem o que nós faz, tá ligado? Porque, aí, nós tá indo em quatro motos, quatro pessoas, parça. Nós abandona que tiver pior, parça. Traz uma nova. É, mas vamos ver, vamos ver. Vamos levar só aqui. Fica vazar que, velho, não vai vir, não? Não, não, vai ficar por aí, tomando com todos os bagulhos, né, mano? Não pode demorar, mas já é cinco e meia. Vamos meter em marcha, ó. Cinco e trinta e sete já passaram no posto, basteceu os foguetes. Vambora, mili do cada, do cat, africazone. O pai vai de ficar mil e seiscentas, hein? Esse daqui é de viajante, parceiro. Vambora, meus parceiros. Aê, tá gerando o comunicador aí dos cap? Bora, bigode. Marcha, vambora. Vocês deixou carregando de noite, né? Confia. Vambora, então. Os comunicadorzinhos estão na bala, hein? Esse daqui dura bateria, parça. Graças a Deus. Vambora. Olha os mandraki caindo pra balneário, fiote. Acompanha. Só viajante. Marcha. Passar no posto. Colocar aqui. Mano, encher o tanque das naves. Certo? Vambora. Marcha. Olha, mano, o gordão do mano. E aí, gordão, louco. Vai devagar com esse trambolho aí, fiote. Bagulho da pesada trazendo aqui, meu parceiro. Vai, doidão. Vai arrastar antes. Aí, vocês vão tomar um café, meus parceiros? Eu tô na maior lariga, parça. Aí, vão tomar um café, mano. Deixa aí, vão abastecer as naves, tomar um café e cair pra pista. Vambora. As naves. Cê é louco. Os meninos tá ruim, fiote. Vambora. Tomar aquele cafezinho e descer pras pistas que os draki vai tirar aquelas férias. Acompanha. Marcha, Kavazaki. Loucura. Vambora aí, louco. Aê, mais uma parada. Cê é louco. A viaginha tá rendendo, hein, gordão. O bagulho tá louco, parceiro. Ô, cê esqueceu o cap aí, fiote. Desceu pra tomar uma água. Acabei de tirar, parça. Ah, sim. Acabei de tirar, louco. Valeu. Mano, esperar o Kavazaki, mano. Abastecer lá a África dele. Que bichinho ali tá bebendo, hein, parça. Cê é louco. E ali abastecer um tanque e trouxe ela pra cá, tá ligado? Aí, papo reto. Mano, a K1600 aí, mano, tá mais meio tanque ainda, jão. Pô, essa aqui é a BM aqui. É, essa BM, mano. Mas não vai completar não, parceiro. Mas o tanque é como? Falta mais 700 km, fião. Não, depois mais pra frente eu completo. O tanquezão aí é gigante, fio. Bagulho. Pode crer. E aí, neguinho? É, irmão, aí. Essa viagem tá boa, hein, fi? Então, gostosinho, né? Tirar uma viagem assim, parceiro. Cê é louco. Cadê o Kavazaki, mano? Marcha, fiote. Vamos aí, cara aí. Vambora. Marcha, gordão. Não, pega o Kavazaki, vambora. Pode ser carregado até peneu, parceiro. Não, bichão tá levando até step. Esse step aqui vem do dia que os caras trouxeram. Cê pegou lá, só troquei o adesivo, só botei o vermelho, tava o azul. Vambora, marcha. Vambora, continuar as viagens. Cê é louco. Já estamos três horas e pouco já nas pistas, mano. Bagulho, cê é louco. É longe, hein? Mais de mil quilômetros. Os Draktak tá como? Cê é louco. Vambora, mano. Aí, meus parceiros. Ele tá no comunicador dos cap aí. Vambora pra nós, Felipe. Olha na esquerda aí, tio. Demorou, tio. Aí, logo na... Nossa, olha o gordão. Logo na frente aí tem um... Uma base aí, apitou no GPS, hein, mano. Passa suave. Dá uma segurada aí, gordo. Aí, vamos passar em bonde. Vamos passar em bonde, meus parceiros. Cadê o neguinho? O neguinho tá vindo lá atrás, ó. Vamos passar em bonde, suave. Deixa a base ali na frente, ali, ó. Nossa, tomara que não morre, hein, mano. Aí, não tá tendo comando não, mas passa suave. Passa suave, hein. Vambora, acelerar. Ai, passou batido. Marchar. Cê é louco, mano. Bagulho não chega nunca. Falta aí, gordão. Falta quantas horas ainda aí no mapa aí? Ah, parceiro. Tá faltando mais umas cinco horas. Cê é louco. Vou meter em marcha, então. Vou lá no hotel lá. É pra entrar até que hora? Até as seis? Por aí. Demorou. Vamos acelerar, então, os foguetes. Isso aí é doido, mano. Bagulho não chega nunca. Vamos de marcha. Isso aí, parceria do toque. Eu não aguento mais. Nunca chega. Cê é louco. Vambora. E aí, gordão. Acelera o foguete, fiote. Chegando, parceiro. Vambora. Olha os caras. Os caras é loucos, mano. Olha o Kawasaki. Chegando em balneário daqui a pouco. Falta quantas horas ainda? Aqui é a ponte da entrada já, parça. Estamos chegando já. Ah, mas não tem pinta chegar lá ainda, né, parça? Tão os caras é me indo, hein? Daqui a pouco o Natal está por um lado já. Nossa, mas vamos acelerar. Até que essa moto aqui é confortável, hein, mano? Vim escutando uma musiquinha nela. É só reto? Vai lá pra trás e encosta. Vai direto. Encosta no baú aí, fi. Você vai embora. Então, parça. Suave a motoca. Dá pra viajar tranquilo. Cê é louco. Balneário Camboriú. Os Drac veio como? Tirou umas férias, meus parceiros. Cê é louco. Caminho e seiscentas de viajante, motor de carro, mano. Só vim como? Na maciota. Ixi, mano. Quanto seu ali, será? E aí, gordão? Nem no comunicador ali, tá, mano? Acho que o pneu dele furou, hein? Será que acabou a bateria dele, mano? Nossa, o Draca aqui é mó guela aqui, mano. E aí, gordão? E aí, parceiro? O que aconteceu aí, fio? Acabou a bateria do barco. Nossa, mó guela aqui, mano. 1x0 pro pneu, parceiro. Nossa. Buruca do Kavazaki ali não dá certo aí, mano. Isso não é sacaçar o pneu aqui dele. É, só se não tirar o pneu, mano. Dá trabalho, hein, velho. Não tem uma borracharia, será que? Nenhum posto, nada, mano? Mais perto? Ixi, o posto mais próximo ficou... 50 caíram pra trás. Nossa. Mas se não é voltar, tem uma entrada ali, ó. Que vai pra baixo, pro centro da city, tá ligado? Então vamos passar lá. Dá pra ir até lá, será? Vou tentar, parça. Vamos até lá, mano. Nossa, mó guela aqui, parça. Tá ligado? Aê, acabou a bateria do seu comunicador aí? Acabou, fi. Nossa. Buruca, acho que eu tenho uma aqui, mas tá lá na... Mano. Dentro do baú aqui. Vambora, vambora. Tem que voltar aqui na contra mão suave. Liga os alerta aí, mano. Vim polícia, mano. Vim polícia, gordão. Aê, se vim polícia, eu não sei como que é as viaturas daqui de Santa Catarina, não. O jeito que é, parça. Nunca vi. Fica esperto aí, mano. Se vim polícia, qualquer coisa você abandona de muita kit, tio. Demorou. Vambora. Nossa, cara já foi metendo um macho. Aê, vocês... Vai na frente, vê se não vem polícia vocês. Eu tô acompanhando o gordão. Tá suave aqui na frente. Dá pra retornar aqui na frente aqui, ó. Aê, gordão. Já joga aqui, ó. Tem que jogar aqui nessa outra mão aqui, mano. Tá movimentado, mano, em ar, hein. Cê é louco. Agora é como? Nunca vim pra esse lado aqui, não. Primeira vez, modo de viajante. Tá ligado. E aí, rapaziada. Tá suave aí? Tá tranquilo aí, cara. Pode vir. Pode vir, tô esperando vocês aqui. Vambora, mano. Vai, já vai... Aí, Kabazaki. Já vai vendo se tem alguma borracharia, alguma coisa aí. Isso mesmo. Vou lá pra frente lá, então. Nossa, gordão dá trabalho, mano. Agora vai ter que comprar um pneu pra pôr ele na frente ali, mano. Fora a bateria também. Não é onde vai achar, mano. Enquanto troca o pneu, deixa o comunicador dele na carregada. Agora não é onde vai achar, mano. Um lugar que vende pneu da Miliduke. O bichão tá ficando lá pra trás, mano. Isso ainda. Desacerta, hein. Tá mesmo, bichão. É mó pesado, mano. Estourou logo o pneu da Miliduke. Cara, louco. Aí, vira aqui. Aí, tem um posto aqui na frente, parça. Calma aí, que eu tô indo. Cai pra cidade. Aí, negui, vem acompanhando ele. Tá vindo aqui ele. Fica tranquilo. Nossa, mano. Aqui tá como? Ossada aqui, mano. Você é louco, mano. E aí, ô Kabazaki? Preciso me localizar aqui, irmão. Quando você chegar na cidade, parça, cai pra esquerda e vai vindo meter no marcha. Na primeira entrada? É. Pra esquerda? Isso mesmo. Demorou. Cadê? É por aqui, mano. Eu tô piquindo uns negócio aqui, mano. De shopping. Nos prédios? É, nos prédios. Então, cai pra esquerda aí. Demorou. Vai pegar uma retona. Só vem, mano. Torce o cabo aí. E aí, neguinho? Tá vindo aí com ele? Pô, tô vindo aqui devagarinho. Demorou. Eu acho que era melhor, mãe. Encostar a moto aí, mano. Ele vir na garupa. Aí, depois, ela vem levar só o pneu, tá ligado? Mano, eu vou encostar aqui, mano. Vai demorar muito, parça. Ele indo nessa velocidade e vai demorar pra caralho. Nossa, o gordão dá trabalho, mano. Entrando, mano. Vou jogar a moto pra cima aqui, ó. Nossa, o gordão dá trabalho, mano. É, ô. Caramba, parça. Bem na entrada, mano. Olha o jeito que ele vem ainda. Ô, gordão. Costa aqui, mano. Tem que... Mano. Acosta aqui, gordão. Fala o seguinte, parça. É, parça. Joga essa moto lá atrás dessa casa ali, ó. Trava ela aí com a camicha aí que tem aí. Nossa, o gordão, mano, é osso, mano. Bichão dá trabalho. Se não for pra dar trabalho, não é ele. Aí, deixa aí. É do trecho mesmo. Fala o seguinte, parça. Vamos, mano. Vamos tentar desmontar essa roda aqui, ó. Pega o bagulho aqui, pô. Pega as chaves aí. Pega o Resolve, né? Você acha que eu vou deixar o bagulho ali? Pega ele, mas já pega as chaves. Vamos tentar desmontar essa roda. Nós leva, mano. Pra trocar o pneu só a roda. Porque até nós chegar lá desse jeito aí vai moer, mano. O ar aí já era mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vambora, mano. Ei, rapaz. Quantos caras, mano? Vem dar atenção aqui também? Fala. Vambora, mano. Aê, mano. Nossa, depois de horas, mano. Esse gordão dá trabalho, hein, parça. Já entra aí pra direita no hotel aí, mano. Mas eu tinha que ir da sua família, hein, ele teve. Isso é louco, mano. O bagulho já tô cansadão. Nem vou pra praia hoje, parça. Papo reto. Vou pra... Pô, mano. Tirar um descanso. Que os hotéis é aqui, ó. Isso é louco. Olha o povo. O povo olhando nós deve estar pensando. Ixi, olha os tiozão viajante. Olha lá, olha lá, olha as denhas dele. Olha lá. Aí depois cai. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Depois cai. É culpa nossa. Por isso que a moto não tá aguentando ele. Aí, mano. O Gordão tá com o endereço do hotel aí, mano. Não sei se é nessa rua ou se é na outra. Acabou a bateria do comunicador dele. Qual rua que é? Leva na frente. Que é, Gordão? Essa? A esquerda, Gordão. Passa na frente dos carros aqui, ó. E agora? Qual hotel que é, parça? Vai na frente, vai na frente. Qual hotel que é? Vai na frente. Mano, pensa num cara que dá trabalho, mano. Nossa, mano. Que boqueta. Nossa, na próxima ele nem encosta, NT. Ei, calma aí. Calma aí, calma aí, Cavazaki. Tá louco? Tô com mó pressa, parça. Parar aqui. Aí, não tem... É aqui, Gordão? Não tem garagem aqui, parça? É, a garagem é aí, ó. É aqui, o bolo aqui, ó. Nossa, que boqueta. Deixa as motos aqui, mano. Caraca. Boa aí, parça. Quer o quê, mano? Esse hotel que você arrumou, parça? Eu não. Quem arrumou aí foi o NT. Macho, não foi esse daqui, não. Foi um top com piscina e tudo. Não, acho que tem piscina aqui. Piscina lá da Valfa Ville, filho. Lá em cima, lá, ó. Então, foi o lá que eu arrumei. Mas vamos aí ver que a mulher se é esse daí mesmo, parça. Mas já entra que eu tô louco pra tomar um banho, mano. Tô cansado, tô quebrado dessa viagem. Vambora, mano. Você é louco? Os mandraki vêm parar em balneário. Ficou só com as de luxo. Tá ligado? Vambora, receba. É os sedex que traz. Na verdade, é os mandraki. Cai pro trecho e vai que vai. É só se o dry amarrar. Da Honda e da Hyundai. Só foguete da NASA. Se comenda, os menor traz. É só bazucona. Se vim VT, fica pra trás.